A atenção foi dada a partida para o décimo primeiro páreo. Boa largada. Questo toma a ponta, vai levando um corpo inteiro de vantagem, Iniesta corre em segundo, Vietcong corre em terceiro, em quarto por dentro Capitão Siri, em quinto lá por fora Guirá, e em sexto vai atuando por dentro o competidor Utap, assim passam correndo a segunda metade da reta oposta, Questo mantendo um corpo inteiro de vantagem, lá por fora Vietcong passou para segundo Capitão Siri, corre em terceiro, assim passam correndo a segunda metade da grande curva, Questo colado a cerca interna, tem um corpo inteiro de vantagem, lá por fora correndo Vietcong em segundo, por dentro Capitão Siri corre em terceiro, Guirá e corre em quarto, em quinto Iniesta em sexto lá por fora Utap, assim o competidor de paz da primeira para a segunda metade da grande curva, e por dentro Questo mantendo um corpo inteiro para Vietcong, correndo segundo Capitão Siri, corre próximo em terceiro, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro o Questo mantendo a pequena vantagem, avançando sempre cá por fora, o competidor que é avançando mais desgarrado, o Guirá avança por fora, vai tentando a quarta e a terceira colocação, vão cruzando a certa dos 300 metros finais, e lá por dentro o Questo vai se defendendo, mantendo a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, avança cá por fora o Vietcong, avança lá por dentro o Capitão Siri, vários competidores buscando a primeira colocação, vão cruzando a certa dos 300 metros finais, e Capitão Siri dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, cá por fora ganhando o terreno, São Jack vai lutar pela segunda, e vai tentando a primeira aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final, primeiro Capitão Siri, segundo São Jack, depois o competidor Guirá e os demais, vamos aguardar o projeto.